Ah, que ótimo. Onde você foi, senhor? Viagem perdida. Ela não estava. Ela quem? A professora do Carlito. Não tem problema, não. Eu acabo descobrindo o que quero. Olha, olha só. Duas mesas ocupadas aqui dentro. Ah, tem três lá fora também, viu? Semana passada, essa hora, o pessoal tava fazendo fila esperando uma mesa. É, eu sei. Tá contente? Tá satisfeita com o que fez, Santuza? Eu fiz o que eu achei certo, tio. Todo mundo tá chateado com a saída do tio Romão e todo mundo resolveu boicotar o nosso restaurante. Aliás, você sabe o que é boicote, Santuza? É isso que tá acontecendo aqui conosco. E sabe o que tá acontecendo? Nós estamos indo pro buraco. Ah, Tito. Ele perseguiu o Carlito. Ah, bem. A gente já teve tão por baixo na vida e conseguiu vencer, né? A gente vai vencer de novo também, claro. Mas será que você não vê, Santuza? Santuza, nós estamos afundando. Mas não olha pra mim desse jeito, vá. Ah, não zanga comigo, não. Todo mundo quer o chazinho do tio Romão. Todo mundo só quer o tio Romão, Santuza. Zanga, não faz assim. Mas que coisa, meu Deus. Para, fala. Para. A minha chateação não é só pela casa vazia, não. Não é só pelo dinheiro que a gente tá perdendo. Por que eu fico chateado, né? Mas chateado mesmo. É a injustiça que você fez como homem, Santuza. Mas se você quiser, eu falo com ele. Eu peço desculpas, Tito. Eu faço tudo o que você quiser, Tito. Eu faço, eu chego lá. Eu me humilho, eu me rebaixo. Tito, eu só não aguento ver você. Eu vou ser magoado comigo, vá. Tem pena de mim, tem. Eu posso ajudar? Eu só vim buscar um sanduíche misto de queijo e presunto, entende? Bom vê-lo, tio Romão. Como é que vai no novo emprego? Muito bem, seu Tito, muito bem. Graças a Deus. O senhor Bruno é uma excelente pessoa, entende? Tio Romão, será que dá para o senhor me perdoar? Mas que é isso, dona Santuza? Eu não tenho que perdoar nada. Não tem, sim. O senhor sabe do que eu estou falando. Eu magoei o senhor, eu mandei o senhor embora. Sabe o que acontece? É que eu fiquei muito nervosa. O senhor perseguiu o Carlito, não é? Não, eu não persegui o Carlito. Sabe o que acontece? Eu sou assim mesmo, viu? Eu não tenho jeito, não. Eu perco o controle e depois se eu ficava adivinha dos meus pensamentos, eu comecei a ficar com medo do senhor. Sabe, tio Romão, eu nunca na minha vida encontrei uma pessoa como o senhor, não. Mas eu juro, eu não tenho raiva do senhor. Não precisa jurar, dona Santuza, por favor, a senhora... Eu sei que a senhora não tem raiva de mim, eu sei, eu sei. Então, então, então volta para cá. Volta, olha, eu prometo, eu nunca mais brigo por o senhor, não. Volta. Dona Santuza, infelizmente eu assumi um compromisso com o seu Bruno, não é? Mas, seu Romão, quem sabe o Bruno despeça o senhor? Eu acho que não, 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 não. O Bruno me ajudou muito, ele me procurou numa hora difícil, me ofereceu um emprego, entende? Não, eu não posso fazer isso com o senhor Bruno, de jeito nenhum. Eu entendo a senhora, dona Santuza. A senhora é meio explosiva de vez em quando, não é? Mas a senhora tem um excelente coração. Ela explode, mas de repente se arrepende e chega até mesmo a ter coragem de pedir desculpas. Isso é um excelente caminho, não é? Bem, com licença eu... O que é isso, dona Santuza? O que é isso? Eu vou buscar o São Luís, tá? Com licença. Obrigada, fica à vontade. Fica à vontade. Você não está mais zangado comigo, não é? Disc itchy. Eu vou buscar o São Luís. Tchau.